Pessoal, eu convidei aqui o médico, doutor Chico Maranhão, pra gente falar de um assunto muito importante. Nós estamos em novembro, o novembro acontece a campanha Novembro Azul, que fala sobre a saúde do homem. O mês de outubro, outubro rosa, é o mês da saúde da mulher, que a gente vem batendo forte nisso aí. E nós homens merecemos também um momento especial pra gente. Né, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo pela primeira vez ao vivo aqui na TV Capital. Boa tarde, boa tarde a todos os perequitadores de casa, boa tarde a você. E quero agradecer pelo espaço que você está cedendo a nós homens, né, de falar sobre a saúde do homem. Esse novembro azul, que é um novembro muito importante da gente estar buscando cada dia, né? Doutor Chico, o senhor tem quanto tempo de experiência na área da medicina? Olha, eu tenho quatro anos que trabalho na área da saúde. E a gente sabe, na atenção básica, é um trabalho muito importante. Nós sabemos que 80% da resolução de resolver os problemas da saúde entra pela atenção básica. Isso, é a porta de entrada. É a porta de entrada. E, Balsas, hoje você sabe que nós temos aí 28 UBS, funciona muito bem em todas as UBS. E sabemos que o homem tem que procurar as UBS pra diagnosticar, pra antecipar, pra evitar que a coisa cause mais um problema futuramente a ele, né? Doutor, o mês de novembro é o mês que a gente cuida da saúde do homem. E uma das doenças que mais mata os homens é o câncer de próstata. Quais são realmente aqueles cuidados básicos que o homem deve ter pra tentar evitar que ele seja diagnosticado com essa grave doença? Olha, primeiro a gente tem que, existem os sintomas, existe a questão hereditária, ou, né? Então a pessoa procura as UBS, se você tem pai, irmão, família que teve um câncer de próstata, você tem que procurar. Se é histórico, é importante procurar. Então, obesidade, pessoas morena, com cor da pele também, são mais propícias. Então você deve começar aos 45 anos a fazer o PSA, aos 50, depois dos 50 fazer o toque. Mas existe um processo, um segmento tem que fazer o PSA, a ultrassom, o toque retal. E aí o clínico vai investigar ali, de acordo com o diagnóstico, ele vê que está alterado, aí encaminha o urologista. E Balsa hoje tem o urologista, o doutor Otávio, né? Balsa está muito bem na área da saúde. E a gente sabe que esse mês de novembro, não só o mês de novembro, mas o ano inteiro o homem tem que procurar as UBS, né? Porque a gente cuida muito pouco da saúde. As mulheres cuidam mais que a gente. E muitas vezes o homem termina entrando pela área de urgência e emergência, porque a doença já está mais avançada. E sem falar que quando a doença é diagnosticada logo, a chance de cura é maior. A chance de cura é maior. Nós sabemos, igual você falou, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata o homem, né? E são mais de 70 mil casos no Brasil. Aqui também a questão, quando se fala em saúde do homem, a gente fala não só de câncer de próstata. Saúde do homem a gente fala no geral. É hipertensão, é diabetes, é Alzheimer, mal de Parkinson, é problema cardíaco, que é o AVC, né? E são vários problemas, por quê? Muitas vezes quando a pessoa vai procurar a saúde, está avançado. Prevenção é o melhor caminho. Prevenção é o melhor caminho. Eu sempre dou exemplo que uma goteira, se ela começar a cair aqui, ela começa pequenininha e ela consegue demorar dois dias, O ano inteiro caindo é da furacimento, então o câncer nasce pequeno. Diagnosticar, antecipar, você evita uma consequência maior. E tem cura, doutor? Tem cura, com certeza, 90% das pessoas com o diagnóstico acontece mesmo. Grande chance de ser curado. Tem grande chance, grande chance de ser curado. Então eu convido a você, homem que está nos assistindo, para ir para procurar seus UBS, que tem médico, e fazer uma avaliação, vamos cuidar, vamos deixar para amanhã, que amanhã pode ser tarde. O senhor falou que o câncer de próstata é a segunda doença que mais mata o homem. E qual é a primeira? Assim, em relação ao câncer, é o câncer de pele. De pele. De pele, é. Quer dizer que o de pele ainda é mais grave que o de próstata. É, justamente, afeta mais os homens, o segundo vem o câncer de próstata. Verdade. Então a gente faz esse trabalho em novembro azul. Eu quero contar rapidinho uma história para você, viu? Pode, fique à vontade, doutor. Por que eu trabalho muito nessa questão de saúde do homem? Porque nós homens procuramos muito pouca saúde. As mulheres vivem em média quase sete anos mais do que o homem. Uma média... O homem morre de trabalho acidental, de moto, de carro, de briga. E as mulheres, é tanto algo que quando a gente visita as UBS, a gente está nas UBS fazendo as visitas domiciliar, nós encontramos mais viúva. É poucos viúvos. Significa que o homem morre mais também do que a mulher. As mulheres vão sempre, uma vez por ano, a cada dois anos, ao médico fazer o preventivo. O homem não vai. Muitas vezes, eu digo, quando os homens vão no meu consultório, é a mulher que marcou a consulta. O filho. O filho. E o homem, eu sei que tem um trabalho de adia-correria, que tem que trazer para dentro de casa. Tem o preconceito do homem. Tem o preconceito de fazer o toque. Então, a gente tem que cuidar. Tem o medo. O homem parece que ele é mais medroso que a mulher. Mais medroso. Quando aperta o cinto, o cara é duro, mas quando aperta o cinto, ele corre. Então, a gente não deixa de fazer o preventivo. Então, o homem termina perdendo a saúde do homem, assim, em relação a procurar as UBS, as promoções que tem, um PSA, uma ultrassom. Sempre tem as promoções e a pessoa termina deixando para amanhã, para depois e sucessivamente. Quando vai diagnosticar, está tarde. Assim, o senhor ia iniciando, que ia contar a história, porque o senhor trabalha nessa área. Olha, o meu pai, ele chegou a falecer de próstata depois de 30 dias de cirurgia. Na época, eu não era médico, não tinha muito conhecimento. Assim, e eu fiquei muito, assim, eu digo, olha, quando eu me formar em médico, eu vou começar a divulgar a saúde do homem, para nós, homens, se cuidar mais. Porque se meu pai tivesse feito um diagnóstico cedo, com certeza ele estaria aqui. Estava aqui ainda hoje. Então, quando o diagnóstico é muito tarde, muitas vezes está avançado, seja qualquer câncer, seja qualquer problema, a pessoa tem a consequência maior e poderá levar até a sua própria vida. Então, é melhor, é muito ruim você morrer devagarzinho, sofrendo. É melhor você diagnosticar com antecedência, procurar os médicos, procurar fazer o tratamento certinho, que com certeza você vai ter saúde, porque sem saúde, não somos nada. Doutor Chico, aqui em Balsas, o senhor atende aonde? Eu atendo lá no posto Flora Rica, nós temos uma equipe maravilhosa, nossa amiga Lucélia, Rosemira, essa turma toda. E Balsas hoje está muito bem estruturado na questão da atenção básica. A nível de Maranhão, nós estamos em uma das melhores cidades do Maranhão na atenção básica, é Balsas, graças ao nosso secretário de Saúde, o Raios, o doutor Eric, a equipe que envolve todo mundo, envolve a equipe de saúde. Quando você tem uma equipe de saúde eficiente, que trabalha, que busca, que desenvolve, a coisa funciona, tá? Além de Balsas, o senhor atende em outros municípios? Não, por enquanto nós estamos só na atenção básica. Então o senhor está dando uma atenção especial para Balsas? Isso, eu amo Balsas, hoje estou quatro anos, mas para mim a satisfação Balsas... E o senhor é natural de? Eu sou filho de Barra do Corda, mas a minha família é de Sítio Novo, que é aqui próximo a Grajaú, que sempre no final de semana, a gente está indo por lá, e a gente está aqui há quatro anos. E como foi aqui essa vida para Balsas? Rapaz, a gente é uma história muito longa, a gente entrou pelo Programa Mais Médicos, em Brasília, e a gente de Brasília veio para cá pelo governo federal. Bebeu água do Balsas? Aí pronto. Aí não quer mais ir embora. Quando bebe água do Rio Balsas, ele disse que não tem como ir mais embora, nós estamos por aqui, ajudando essa população maravilhosa. A gente falando assim com o doutor Chico, eu já conheço ele há um bom tempo também, a gente percebe que ele tem um carinho realmente por Balsas, é um médico que trata bem as pessoas, que dá uma atenção toda especial. Já me atendeu no consultório dele, e aí a gente vê que as pessoas têm um carinho pelo senhor, doutor. Eu queria elogiar pelo trabalho que o senhor vem fazendo aqui na cidade, porque às vezes o dinheiro não paga aquela dedicação que o médico tem. Verdade. A emoção, o agradecimento, é melhor que o dinheiro isso. É melhor que o dinheiro. E é uma satisfação quando você passa medicamento, ou você conversa com o paciente, que ele retorna, doutor, fiquei bom. Que deu certo. Deu certo, porque a maior satisfação do médico... É curar. É curar. É quando o paciente volta para ele, doutor, deu certo. Claro que a gente não funciona para todo mundo, não dá certo para um, não dá certo. Mas é por isso que existe especialização. Então você não dá certo e encaminha para outro médico, mas para nós é uma satisfação. Porque além da pessoa ser um grande profissional, seja você como apresentador, como médico, advogado em qualquer área, mas você tem que ser muito bom como ser humano. Então, independentemente de qualquer coisa, você tem que ser um bom ser humano. E falando, doutor, em especialização, o senhor está se especializando em qual área? Olha, eu tenho um especialista em saúde da família e estou fazendo psiquiatria também. Psiquiatria. Se Deus fizer daqui a um tempo... Bacana. Doutor Chico, parabéns pelo seu trabalho. Le agradeço pela participação aqui no nosso jornal. E dizer que estamos aqui de portas abertas. Qualquer novidade, quando o senhor estiver fazendo essas campanhas de conscientização, de prevenção, pode procurar a gente para a gente estar divulgando. Porque é isso quem ganha a sociedade. Eu quero agradecer a você e toda a imprensa de Balsa por abrir o espaço para estar divulgando o Novembro Azul. Porque o Novembro Azul se fala muito em câncer de posta, mas o Novembro Azul é, no geral, saúde do homem. Fala em todas as doenças, obesidade. Nós sabemos que o Brasil também está envelhecendo. Nós temos uma grande quantidade de idosos, depressão, pessoas com ansiedade. Procure, não deixe para amanhã, porque você diagnosticar, antecipar isso, com certeza você tem melhor saúde, melhor alimentação. E você vai ter, com certeza, uma saúde melhor. Para você poder cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos. Tudo é moderadamente. Tudo de mais causa exagero, tudo de menos causa equilíbrio. Muito bem, valeu, doutor Chico. Obrigado. Quero agradecer a todos. Obrigado. E estamos à disposição. Obrigado pelo espaço. Um abraço a você de casa. Os homens que estão nos assistindo, cuide. Não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Muito obrigado, Diego.